Criar em cinco dimensões não tem nada a ver com ir a algum lugar para conseguir algo. Se você continuar a reativar essa assinatura energética todos os dias, você não precisará ir a lugar nenhum para conseguir o que você quer. Seu novo emprego vai encontrá-lo, sua nova casa virá até você, seu novo relacionamento irá em sua direção, pois você é o vórtice que atrai a experiência para você. Para isso você precisará combinar uma intenção clara, portanto um pensamento coerente, ou uma onda cerebral coerente com um coração coerente que sinta uma emoção elevada. Os pensamentos são elétricos e as emoções são magnéticas. O magnetismo do centro do coração torna-se a energia e sua atenção elevada pela energia. Nesse momento você emite uma nova assinatura eletromagnética dentro do campo quântico. Se você fizer isso corretamente e entender a mecânica por trás disso, veja o que tudo isso dará. A criação em cinco dimensões não tem nada a ver com o fato de ir a algum lugar para conseguir algo. Você colapso o espaço e o tempo. E você atrai a experiência para si mesmo. Você se torna um vórtice. Porque quando existe uma correspondência vibracional entre a sua energia e o potencial que existe dentro do campo quântico, é como ajustar o botão de um rádio. Assim que você se conectar nesta frequência, se você continuar a reativar essa assinatura energética todos os dias, você não precisará ir a lugar nenhum para conseguir o que você quer. Seu novo emprego vai encontrá-lo. Sua nova casa virá até você. Seu novo relacionamento irá em sua direção. Pois você é um vórtice que atrai a experiência para você. Para aqueles que estão em um processo criativo sincero, minha definição de criação é quando eu vou além de mim mesmo. Pois eu não sou mais um corpo. Eu não sou mais uma pessoa. Eu não sou mais uma coisa. Eu não estou em lugar nenhum. E eu estou fora do tempo. Eu então me torno pura consciência. E assim que atinjo o generoso momento presente, todas as possibilidades no campo quântico tornam-se acessíveis. Essas possibilidades só são acessíveis se o corpo e o cérebro estiverem realmente no momento presente. O verdadeiro trabalho é chegar lá. Mas a maioria das pessoas cria a realidade a partir do que chamamos de criação em três dimensões. Eles criam a partir daquilo que já conhecem? Eles são matéria que tentam mudar a matéria. Se eles querem encontrar o emprego que lhes convém, eles vão tentar apresentar uma centena de candidaturas. Terão várias entrevistas de emprego e levarão três meses ou mais para encontrar o emprego. E eles provavelmente não vão gostar do trabalho deles. Mas pelo menos terão encontrado um. Eles forçam as coisas com a sua atenção ou a sua vontade. O que os faz ficar somente no mundo material para criar. Eles são matéria que tentam mudar a matéria. Se você quer encontrar um novo parceiro para começar um novo relacionamento, você vai para um site de namoro e isso vai levar horas. Você levará tempo para criar no mundo material. Porque na realidade tridimensional, o tempo é definido pelo nosso movimento do ponto A ao ponto B no espaço. Nesta dimensão, há muito mais de espaço do que qualquer outra coisa. Nós experimentamos o tempo quando movemos a matéria pelo espaço. E é assim que a maioria da população cria. Você compra uma casa, você pega uma hipoteca, você paga de volta e finalmente é seu. Leva tempo para fazer isso. Agora, quando você ensina as pessoas como desviar sua atenção da matéria, como retirar sua atenção dos objetos e partículas que os compõem, para sentir a energia e o espaço, colocando sua atenção no vazio, assim que sua atenção se expande, suas ondas cerebrais então mudam de beta para alfa. E eu não estou falando apenas das ondas alfa, onde os seus mundos imaginários começam a se tornar mais real. Mas eu estou falando de ondas cerebrais alfa muito coerentes. Quando você está estressado, você tenta controlar essa pessoa ou aquela coisa. E sua atenção está constantemente mudando de uma coisa para outra. Acontece que cada coisa que você conhece em sua vida está conectada a uma rede neural específica em seu cérebro. Então, quando você está tentando controlar todas essas coisas e sua atenção está constantemente mudando, seu cérebro se torna muito incoerente. Por que é tão importante ser coerente? Veja bem, assim que você expande sua atenção e que o cérebro se alinha, diferentes compartimentos do cérebro começam a se unir. Eles se sincronizam. E tudo que passa pelo cérebro acaba se conectando dentro do cérebro. Então, quando o seu cérebro está coerente, é você que está coerente. Quando o seu cérebro está incoerente, você está incoerente. Nós medimos isso milhares de vezes. Sempre chega um momento durante nossos seminários, geralmente por volta do terceiro dia, durante o qual podemos ver grandes áreas do cérebro se sincronizando juntas. Então, podemos ver o lado esquerdo do cérebro se comunicando com o lado direito. Também vemos a frente do cérebro se comunicando com a parte de trás. Podemos ver todo o cérebro funcionando como um todo coerente. A gente vê isso o tempo todo. E o que acontece quando todo o cérebro está funcional? Se a gente for ver o que a pessoa faz, notaremos então lágrimas de alegria escorrendo por suas bochechas. Ela se sente tão inteira e completa que ela não sente mais a falta. Ela não deseja mais nada. Por que você gostaria de ter qualquer coisa quando está se sentindo completo? E é aí que a mágica acontece. Nós podemos ver nos escâneas cerebrais que as medidas se elevam. Depois, elas voltam a baixar. Então, dez minutos depois, elas se elevam novamente e baixam de novo. A pessoa tem momentos de êxtase, pois são informações que estão sendo baixadas do campo quântico. O sistema nervoso se conecta a ele. Isso significa que eles recebem do campo quântico informações? O que significa que algo do desconhecido nos alimenta? Por assim dizer, nós recebemos informações puras, além dos nossos cinco sentidos. E o sistema nervoso torna-se literalmente o supercondutor da consciência.